A gente está aqui no Parque Ibirapuera Viemos fazer o Smash do Lorenzo E eu vou vir gravar para vocês Um pouquinho suave de rodagem Eu tenho muito tempo de falar no meio do corpo É, tudo bem Eu ainda não me acostumei com essa ideia de sebrou a galerinha não, gente Ela tem uma pessoa me olhando aqui e eu vou fingir que eu não estou vendo É, tudo bem Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto